Olha, susto no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Aracaju. Um carro invadiu uma casa, destruindo o muro e parte do telhado. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para fazer a remoção do veículo. De acordo com os bombeiros, o condutor tentou engatar a primeira, mas acabou dando a marcha ré. Por sorte, houve apenas danos materiais.